Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Vamos começar aqui o evento sazonal gente, vamos ver aqui o que tem lá no Super 7. Tem uma Bellware aqui, não sei se é rara. Olha só gente, eu já fiz 12 pontos que eu fiz lá naquele evento. 80 pontos a gente pega a BMW M4 e 160 pontos a gente pega a Mercedes, o carro mais caro do jogo. Vamos ver o que tem na loja do Forza Tom aqui primeiro. Hoje a gente tem a Ferrari, tem a Miura que eu não vejo ninguém correndo com esse carro. Hoje a gente vai pegar aqui esse Porsche e essa Maserati. A gente já fez o Rames Racing que está aqui, o Rames Racing que a gente fez, são 9 episódios bem fáceis. Beleza, vamos começar aqui pelos mais fáceis, vamos fazer logo essa placa de perigo aqui. Vamos dar aqui, bora. Bora, Jimmy. Será que vai? 254. 254. Gente, esse aqui é o Jimmy da GMC 1970, a tonagem está compartilhada. Vamos ver o próximo aqui, rapidão. A gente tem essa área de velocidade aqui. Bora lá, esse aqui tem mais manobra, hein? Esse aqui é um Jaguar. Vai, 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 vai. Bora, bora. Qual que é a média mesmo? Acho que é um 150, né? Eu sempre esqueço. 130 aqui, ó. 131. Gente, esse aqui é o Jaguar E-Type 61. Tem ele compartilhado e o Jimmy também, né? Vamos ver o próximo. Ah, agora são as corridas? Vamos começar com essa corrida aqui, ó. É, classe C dos anos 60. Vamos ver se eu tenho um carro. Beleza, vamos entrar aqui no evento aqui de... De... De carros antigos. Ó, tá compartilhado aqui. Esse carro tá muito bom, hein? Tração traseira, muito fácil. Ele até larga bem, sério. Ó. Ele larga bem. Bora. Os caras colocando o carro na minha frente. Vixe, ó lá. O cara sumiu lá na frente. Esse aqui é bom de manobra. É um Dart, aquele ali? É um Dart? Vixe, é o barulhão do motor. É, esse aí não tá pulo não, hein? É. O meu tá com o motorzão. Eu acho que é original esse aqui. Drive Attack é só break dash. Eles entram na frente da gente e apertam o freio na hora. O Horizon 1... Eu vou trazer a série sexta-feira. Vou começar na sexta-feira a série do Horizon 1. Vai ser zanguei. Vou deixar dois episódios prontos. Aí os próximos vai ser sugestão de carro. Que a galera dá ideia. Ah, era um pontinho aqui, GT, ó. É, eu... Na hora que eu encostei, eu percebi que tava diferente, ah... Do farol. Vai ser um pessoal avançando o tempo do jogo pra pegar a BMW. É perigoso, hein? É perigoso, hein? Fazendo... Adiantando os eventos sazonais pra pegar o carro. Eu acho meio arriscado fazer isso. Se tomar banho, é só... Aí tem que comprar outro console. Aí, cumprindo, né? Eu não vou querer comprar outro console por causa de um bem estável. Tem mais uma corrida aqui, ó. Ah, vamos fazer logo essa corrida aqui. É de rally. É de cross, classe D. Bora entrar aqui nesse evento de cross country. E tá compartilhada essa configuração aqui, ó. Sabe o que eu queria? O Horizon remasterizado. E... Tudo novo, assim. Gráfico atual. Pode ser com a pista. Do jeito que tá lá o mapa. Só que os caras... O Mike Brown, ele vai querer mexer. Mike Brown vai querer... Ah, vamos colocar aqui um event lab, um eliminador. Vamos liberar geral aqui, ó. Melhor deixar de evitar. Quem tem Xbox Série X, Série S aí, joga com a resolução ferroada. 60 frames, tá? Quando eu trazer lá, vocês vão ver que a taxa de atualização tá muito boa. Eu vi o... Tem um pessoal aí que disse que saiu um emulador de Xbox 360 e que tá rodando liso os jogos. Se provavelmente o Horizon 1 tá pra jogar, tá? Sem problema nenhum. Porque é... 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 Você cria um conteúdo jogando, fazendo uma série de algum jogo de FPS, um residente aí, do Playstation 1, por exemplo. O pessoal adora jogos de droga. E às vezes é um jogo que você jogou na infância, né? Bora, bora, bora. O Horizon 1 eu vou começar a série dele amanhã, sexta-feira. Vamos ver o próximo aqui, o próximo evento. Tem mais uma corrida agora de rua, né? Bora entrar aqui no evento. Tá compartilhado o Bellware. Vamos lá, vamos lá. Eu vou comprar na Shopping, o Deora 2. Vai chegar uma hora que não vai ter mais Deora 2 pra comprar. Tô quase comprando um pack lá na Lois Americanas, que vem S5 ou S6 carros. Ui, caramba. Não, tá de boa. Vou ver se eu compro lá na Shopping. Obrigado, meu querido. Vou ver se eu compro lá na Shopping. Eles Deora 2. Eles Deora 2. Mas eu vou ter outros modelos aí da Hot Wheels que eles são caros, viu? Quem mora em São Paulo, né? E gosta, lá no centro da cidade tem outro lugar que vende barato, né? Aquele filme do carro... Deu um filme de terror de carro. É com esse carro aqui, não é? Nossa, eu morria de medo daquele filme. Passava no SBT. Nossa. Rapaz, eu cagava de medo daquele filme, velho. Quem lembra do filme? Eu era um bebê, cara. Eu era uma criança. Eu era um bebê, cara. E eu assistia esse filme. Menino, eu morri de medo quando esse carro... Levou esse carro pra aquele lugar que... Que amassa o carro. Aí rebentou esse carro, né? Amassou ele todinho. Ele virou um cubo, né? Naquela massa... Naquela máquina que amassa o carro. Aí eu fiquei muito feliz, né? Aí, de repente, no finalzinho do filme, o carro amassado, ele liga, velho. Eu caguei de medo. Desliguei a televisão e fui pra debaixo da cama. Vamos ver qual que é o próximo agora pra gente fazer aqui. Nós temos aqui um desafio de caça ao tesouro. Pista do tesouro. Leve 5 para uma experiência luxuosa na estrada como se fosse 1932. Que carro é aquele, gente? Ford? Ah, é esse aqui, né? Ah, eu tenho um classe A aqui, pô. Tem que andar 5 milhas com ele? Nós temos que andar 9 quilômetros, então, com ele? Ah, beleza. Será que até aqui não dá 9 quilômetros nunca, né? Ah, dá 9, dá 9. Nossa, certinho. Vamos lá, vamos ver. Tem que andar 9 quilômetros com esse Ford aqui que a turnagem tá compartilhada, tá? Eu vou mostrar qual carro é. Ah, conseguimos aqui, hein? Andamos, andamos. Beleza, é só andar 9 quilômetros com ele, viu, gente? Pelo mapa. Ah, o baú do tesouro tá aqui, ó. Aqui, ó. Acho que ele já ficou aqui uma vez, não já? Aqui, ó. Beleza, beleza. Esse aqui é o Ford, gente. 1932, tá? É só andar 9 quilômetros com ele vai aparecer a pista do tesouro. Vamos ver qual que é o próximo aqui agora. Tem um desafio de tirar foto. Fotografe. Fotografe um Miro. Um Morris Miro. 53. Lá naquelas pirâmides de Machu Picchu. É bem nesse lugar aqui, tá vendo? Onde tem um monte de negócio. Vamos ficar aqui, ó. Vamos tirar... Vamos ver se aqui dá. Deu certo, deu certo, deu certo. Beleza? É o Morris Miro... Mil... 1953. Vamos ver o próximo evento aqui, ó. Vamos fazer a corrida online agora. Vamos fazer a corrida online. Vai. É de mini? Deixa eu ver isso aqui, velho. Bora. Bora, mini. Vai, mini. Vai, mini. Olha o Mr. Binho ali, ó. Nossa, pensa na bomba. Para de me empurrar, velho. Sai pra lá. Pô, o cara na minha cola ali, velho. Será que o pessoal vai gostar que é carro original? O PC domina no leilão, domina. Você tem que estar com a internet muito boa, num dia muito bom pra você dominar. Mas, mano, tem hora que dá sorte, velho. Eu sou do Xbox e eu compro lá, de novo, às vezes. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Ai, tanta água é essa, cara? Vai, bora, bora. Pô, velho. O carro do cara lá não para, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acredito que eu vou perder pra esse boot, cara. Que raiva. Botou de lado. Meu Deus. Cara, vamos fazer aqui o Fosoton. A gente já adquiriu aquele Jaguazinho E-Type, né? E agora a gente tem que fazer o quê? Ganhar uma corrida de estrada com o nosso Jaguar? Beleza, vamos lá. Vamos lá, vamos entrar aqui. Vou botar uma volta aqui. Às vezes dá certo, né? Essa categoria. O nosso tá classe C. Vou na configuração. Coloco apenas uma volta. Nível turista. Confirma. Public. E vamos. Eu comprei mais o PC, né? O meu foco maior no PC é pra questão de poder jogar outros jogos. Que nem mod do Aceto Corsa, que eu gostei muito. Aceto Corsa Competizione, que roda muito bem no PC. E eu não cheguei a aproveitar o gráfico dele total. Então é mais pra aproveitar esses jogos aí. Vamos lá. Tomara que uma volta aqui dê, tá? Tá compartilhado o Jaguazinho. O Jaguazinhozinho. Tá compartilhado o Jaguazinhozinho. Eu acho que o pessoal tá viajando por um tempo. Tá fazendo evento sazonal. Pegando a BMW. Depois volta a data normal do jogo. Aí eles entram na garagem. A BMW tá lá. E tem como eles pegarem duas vezes. E vender um e ficar com o outro. Agora tem que fazer o quê? Ganhar 10 habilidades de corrida limpa? Nossa, nós tem que fazer uma corrida e ganhar 10 habilidades de corrida limpa? Vamos fazer uma corrida normal aqui, ó. É só dar uma volta aqui sem bater em nada, né? 10 habilidades de corrida limpa. Vamos ver se a gente consegue. É só dar a volta rápida aqui sem bater em nada. Apareceu uma mensagem ali, né? Eu acho que corrida limpa não tem nada a ver com ultrapassagem. É só fazer a corrida aqui. Certinho, não é? Olha lá. Corrida limpa. Apareceu, ó. Corrida limpa. Vamos lá. Felicidade. Corrida limpa. Legal. Corrida limpa. Destruição. Corrida limpa. Corrida limpa. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. O que vocês estão olhando aí? Pera aí que eu vou ver agora, tá? Corrida limpa. Falta 7, né? Eu acho. Acho que em 3 voltinhas aqui a gente consegue. Eu tenho que ver em qual... Ó, ela aparece. Eu acho que toda vez que nós passamos aqui um check, ela aparece. Eu acho que para a classe C, esse carro aqui está legal. Bora, 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 bora. Será que em 3 voltas dá, velho? Não sei nem quantos que foi já. Opa! Oi? Vamos, beleza. É meu cunhado, gente. Vamos lá. Cadê? Não apareceu a mensagem ainda? Feio, feio. Menino, ó Não deu não Vou ter que dar outra volta aqui Ou então deu E não avisou, né Vamos ver lá Ah, deu certo, deu certo É só dar três voltinhas no circuito lá, pronto Agora o que? Ganho nove estrelas Em área de velocidade Pô, 112 aqui, ó Essa área de velocidade aqui, a média é de 112 Não é possível que nós não ganhe Duas estrelas com esse carro aqui, vamos lá Vamos lá, vamos nessa bomba aqui Vai Se sair pra fora, vai falhar É só repetir aqui, né 112, já ganho duas estrelas Aqui vem duas, né Aí é só ficar repetindo aqui várias vezes Até aparecer a mensagenzinha Ó, terminamos aqui o Força da Tom Vamos fazer aqui os rivais mensais Quatro pontos aqui, ó Vamos lá Vamos pegar isso aqui, ó Olha o carro elétrico Deck expense A bomba elétrica Será que clássico é esse, cara? Deixa eu ver Ele é um classe A Ele é um classe A Tá virando bem, hein Ele é um classe A O quê? Ele vira bem, hein É bonito ele Só falta o barulho, né É um carro elétrico De luxo Teto panorâmico Muito massa, hein Só que não é minha pegada Não é minha pegada Vamos fazer o próximo aqui, ó Ah, agora a gente vai andar com a BMW, ó Vamos lá Dar uma volta com ela aqui Vamos ver de qual que é Vamos ver a BMW Deixa eu ver que classe ela é S1 ela, hein Nossa, é bonita, hein Ih, ela vai ser Na classe A Parece o carro Vira muito Aí Ó Cara, ela vira bem É linda, né Nossa, a velocidade desse carro Vim que carro gostoso de andar Ixi Será que vai ser top? Isso aqui não é V10, não? Gente, terminamos aqui Só no outono Se você fizer tudo isso aqui Você vai conseguir pegar a BMW, tá? Lembrando Quem comprar o Verclock Não esquece de utilizar Meu cupom Que tá na descrição E me marca lá no Instagram Não esquece de usar Não esquece de usar